O professor Dias de Mel era assim conhecido lá na nossa casa, o meu pai é do Pico, a minha mãe era do Pico e o professor Dias de Mel dava aulas em São Miguel, foi professor de grandes gerações, muitas gerações aprenderam a escrever, a ter o gosto pela literatura através das suas aulas. Eu cheguei a fazer até exame de admissão da quarta classe com o professor Dias de Mel, lá em casa até se dizia era o professor José Dias de Mel, e o seu professor José Dias de Mel, e era assim, ainda me lembro de ele lançar os seus livros, fazer os seus livros em São Miguel, sempre sob o Pico, eu diria mesmo que ele é o grande baleeiro do Pico, é ele através da sua literatura, obviamente, no sentido metafórico, mas o Dias de Mel, o José Dias de Mel, escreveu vários livros em terra, sobre a terra e sobre o mar e sobre os baleeiros, não é apenas os baleeiros, como às vezes se tenta fazer reduzir a sua obra, mas ele, que vive em São Miguel, publicava muito nos jornais, no Correio dos Açores, onde se tinha até uma tortúlia com o Rui Guilherme de Moraes, com o Manuel Ferreira, com o Sr. Lima, Fernando Lima, que eram pessoas que escreviam também muito bem. Havia uma tortúlia sobre as discussões, e estamos a falar, enfim, nos anos 60, anos 70, o que era difícil publicar, e ele publicava os seus livros nas papelarias, a papelaria Matriz, sobretudo, ou através do Diário dos Açores, e alguns dos seus livros têm capas de Tomás Vieira, que era o grande pintor de Tomás Vieira, amigo do professor Dias de Mel. Portanto, eu conheci o professor Dias de Mel, toda a sua obra, mas a partir da realidade de São Miguel. Ele escrevia, há muita ideia de que ele escrevia os livros no Alto da Rocha, eu não tenho bem essa ideia, a minha ideia é que ele escrevia em São Gonçalo, onde tinha o seu escritório, ele levantava-se muito cedo, fazia o seu café e ficava a escrever na rua de São Gonçalo, e então sim, quando queria terminar os livros, vinha de férias, e era ali que ele arrematava os seus livros, não digo que algum ou outro não tenha sido escrito no Alto da Rocha, mas a verdade é que ele escrevia quase sempre as introduções, os prefácios, toda a nota de abertura dos seus livros, era Alto da Rocha, Canto da Bahia, Calheta do Nesquim. Mas os livros, essa obra, a distância com que ele vivia do pique, dava-lhe uma maior capacidade de imagética, de imaginário, para criar as suas histórias que eram reais. Ele era um neorrealista e era de facto uma figura extraordinária. Um homem com a sua idade já foi avançada, que o acompanhei, pelo Natal ia ter com ele algumas vezes levar-lhe e dizer-lhe alguns poemas do livro que ele tem fantástico, que é A Noite Silenciosa. As crónicas sobre a cidade de Ponta Delgada, Cidade Cinzenta, e que a cidade acho que ainda não lhe fez assim a homenagem devida a um escritor que deixou gerações de alunos e que também deixou um rastro de uma obra, é alguma da qual dedicada a São Miguel e à realidade. Interilhas, por exemplo, o Vindo e Vede, também escreveu sobre a nossa realidade da imigração. E tem uma obra notável, não só porque estamos aqui no Museu dos Baleiros, é uma obra notável, Memórias das Gentes. Memórias das Gentes são três volumes extraordinários, em que ele fez entrevistas, como essa agora, como o amigo está aqui a fazer, mas ele fez correndo lugar a lugar, utilizando os transportes mais incríveis, era uma boleia, era uma carrinha de caixa atrás, era o carro da câmara, para ouvir em cassete todos os baleiros vivos, para depois fazer um trabalho, passar para, da oralidade passar para o livro, e depois transformar, no fundo, em literatura, respeitando sempre aquilo que as pessoas tinham dito. É um livro notável, que mostra o lado etnográfico de Dias de Mel. Dias de Mel tem uma obra de cronista, de romancista, de poeta e também do homem dos jornais. Ele escrevia para os jornais de Lisboa. O Diário de Lisboa tinha crónicas permanentes do professor Dias de Mel. Havia mesmo uma crónica chamada O Fumo do Meu Cachimbo, que era uma crónica do jornal Correios Açores, e que deu, depois também, algumas delas entraram em livro. Ele também é um romancista. Embora não fosse bem o vínculo dele, penso que ele era mais um contador de histórias, um contista, e tinha, claro, toda a tragédia humana do homem de avaliação, toda a realidade socioeconómica, social, política, dos tempos antes do 25 de Abril, veio todo ao de cima nos seus livros. Portanto, é um homem fundamental. Eu privei muito com ele, na sua casa em São Miguel, também aqui na Ilha do Pico, ele era muito amigo do Sr. Irmundo Ávelha, eu convivia, portanto, percebia, mas quando o professor estava na vila e vinha ao médico, e o Sr. Professor ia lá à casa almoçar, o almoço prolongava-se sempre pela tarde adentro, onde havia sempre histórias entre os dois, muito curiosas, muito interessantes, porque ambos sabiam demais, passa a expressão, coisas demais para mim, porque o que eu queria era aprender. Portanto, é uma figura que nos deixou imensas saudades. Houve homenagens sobre Dias de Mel pelo Governo Regional, pela instituições ligadas à literatura, à cultura. Penso, e aí é que eu tenho receio, é que ele de repente não fique esquecido. Há uma biblioteca com o nome dele, a Biblioteca Dias de Melo, eu acho muito justamente, mas é uma figura central. Basta dizer que nos anos 60, 50, 60, 70, ele era uma figura central em Lisboa. Os grandes escritores portugueses, quando queriam qualquer coisa sobre os Açores, uma referência literária, era o Vitorino Més, é evidente, a Natália Corroia, tudo isso, mas lá vem sempre, não se pode esquecer, a projeção nacional que teve o Dias de Melo sem nunca ter saído daqui. Ou seja, os seus livros não eram livros de âmbito circulação nacional, eram livros feitos nos Açores, para os Açores, embora tivesse uma dimensão universal. E eu penso que esse valor que ele tem, de ter projetado a sua literatura, sozinho, sem meios, em Lisboa, e ser reconhecido pelos outros escritores, quando ele ia a Lisboa, todos eles gostavam de conviver com ele. E ele fazia parte de Tortúlias, o Assis Pacheco, houve um encontro com ele, com o Jorge Amado. Portanto, ele é um homem que tem a sua biografia, e as suas cartas, eu tive acesso a algumas cartas a que ele me deu o enseio de tocar nelas e ver, eram de universidades estrangeiras, eram de escritores, eram de políticos como Álvaro Cunhal. Portanto, há um trabalho ainda a fazer sobre Dias de Melo extraordinário, ao nível do lado epistológico, das suas cartas, das suas correspondências. E isso vai engrandecer, sem dúvida nenhuma, quando fizer esse trabalho, essa catalogação, vai engrandecer mais ainda a sua obra. E o valor dele como escritor, que ao morrer fisicamente, não se perde nunca no tempo. É um escritor que ainda, para mim, ainda está, não está na moda, mas ainda será redescoberto, e estará engrande nas escolas a todos os níveis, nas universidades. Porque, em alguns casos, no Canadá, por exemplo, que ele já foi traduzido, houve uma paixão enorme através da sua obra, através da tradução. Quer os professores, Maria João Dodman fez um papel extraordinário sobre isso, e quer através dos alunos, alguns nunca vieram aos Açores, nem são portugueses, mas que estudam literatura portuguesa ou literatura hispânica. E o Dias de Melo lá está a ser lecionado nas escolas. É uma figura central da literatura portuguesa, é uma figura central, obviamente, do regionalismo ou não, das questões regionais, mas um grande escritor universalista, que um dia merece ser ainda mais reconhecido, mas depois, sobretudo, de ser conhecida em profundidade toda a sua obra, que é bastante vasta. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?